Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal e tá chegando a hora. Amanhã tem Santos em campo, depois de uma semana sem jogar, o Santos entra em campo contra o Atlético Paranaense. Vamos falar muito sobre o jogo de amanhã e também quero falar sobre o zagueiro Michael, que chegou ao Peixe com um clima de muita desconfiança e ganhou realmente a confiança do Fabián Bustos, e também do torcedor Santista, falar um pouco sobre o zagueirão do Peixe. Quero falar também sobre Bruno Oliveira, o jogador que veio da Caldense, tá ganhando espaço com o Fabián Bustos. Você vai saber quanto que o Santos terá que pagar no final do ano para a Caldense, se quiser comprar o jogador Bruno Oliveira. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda, deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, antes de falar dos principais temas do dia, eu quero falar sobre a Upsports.bet, a plataforma de apostas que mais cresce no Brasil. Você ainda não fez o seu cadastro? Não! Faça agora o seu cadastro na Upsports.bet. Você pode direcionar a câmera do seu celular para o QR Code no canto superior esquerdo da tela, ou clicar no link que eu vou deixar fixado nos comentários. É muito fácil, é só você fazer o seu cadastro e pronto, você está apto a fazer as suas apostas. Hoje tem Série B, ontem nós tivemos o Grêmio empatando com o Vasco. Um empate que não foi bom, nada bom para o Grêmio. Eu fiz a minha aposta neste jogo também e hoje nós temos mais Série B. Amanhã e domingo, Campeonato Brasileiro. Olha, já estou me preparando para fazer as minhas apostas do final de semana. Então, faça você também e garanto uma renda extra. Upsports.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Maico, o zagueirão do Peixe Maico. Ele que tem 33 anos, foi contratado junto ao Cruzeiro. O Maico que tem contrato até o final do ano que vem, até o final de 2024. E chegou ao Santos cercado de muita desconfiança. Essa é a grande verdade, porque é um jogador que tinha atuado apenas duas vezes pelo Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Ficou muito tempo parado o ano passado, por conta do transferban do Cruzeiro. Existia muita dúvida sobre o Maico. A grande verdade é que o Maico tem se mostrado um grande zagueiro. Tem feito grandes partidas pelo Santos Futebol Clube. E temos uma curiosidade. O Maico já jogou 11 partidas pelo Santos em 2022. Ele estreou contra o Banfield, aquele jogo na Argentina, onde o Santos inclusive perdeu para o Banfield. Ele foi muito criticado naquela partida. E o Maico cometeu apenas uma falta apenas em 11 partidas. É isso mesmo. Além de o Santos ter crescido em termos de qualidade defensiva, o Maico tem se mostrado um zagueiro que joga duro, joga firme, mas joga na bola. Então, um ponto muito importante. O Maico fez apenas uma falta em 11 jogos. Eu tenho falado, desde a chegada do Maico, que Maico e Bauerman formam uma grande dupla defensiva. É claro que vão acontecer falhas, mas o Santos tem uma zaga de respeito como há muito tempo não tinha. É claro que nós tivemos Luan Pérez e Veríssimo há pouco tempo atrás, mas Luan Pérez e Veríssimo jogaram pouco tempo junto, porque o Veríssimo ficou muito tempo machucado. Então, não vimos uma grande sequência da dupla Luan Pérez e Veríssimo. Foram poucos jogos juntos. Agora, Maico e Bauerman tem tudo para ter uma sequência muito importante e se tornarem grandes zagueiros do Santos Futebol Clube em 2022. A gente já tem visto isso, é uma dupla muito segura, é uma dupla firme e com toda certeza o Santos tem realmente dois zagueiros de muito respeito. Está aí, portanto, o Maico, que vive um bom momento com a camisa do Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, quero falar sobre Bruno Oliveira. Bruno Oliveira, depois de muito tempo fora, alguns jogos sem sequer ser relacionado pelo treinador Fabian Bustos, após a partida contra o Banfield, onde ele entrou muito bem, ele voltou a ser relacionado no final de semana contra o Palmeiras, inclusive entrou no segundo tempo e tem treinado muito bem. Pelo menos, é aquilo que nós temos de informação, tem agradado o treinador Fabian Bustos. Inicialmente, o Bustos entendeu que o Bruno Oliveira precisava ganhar uma massa muscular, era um jogador muito franzino e o Bustos pediu um trabalho específico com o Bruno Oliveira para que ele ganhasse massa muscular. Ele tem recebido algumas oportunidades e o Bruno Oliveira tem tudo realmente para ganhar mais minutos, agora com o Fabian Bustos e pode, inclusive, amanhã ser uma peça importante no segundo tempo contra o Atlético Paranaense. Agora, o Bruno Oliveira está emprestado ao Santos Futebol Clube, ele que jogou a Série B do ano passado pelo Vitória da Bahia, acabou, inclusive, sendo rebaixado para a Série C, o Vitória, e ele é da Caldense. A Caldense emprestou o Bruno Oliveira ao Santos Futebol Clube até o final deste ano e se o Santos quiser comprar o Bruno Oliveira, terá que pagar R$ 800 mil por 55% do passe do jogador. Esta informação foi trazida pelo Lucas Muzetti da UOL, portanto, está aí. R$ 800 mil é o preço que o Bruno Oliveira custará ao Santos se o Santos optar por comprar o jogador em 55%. É um jogador barato, né? Então, vamos torcer para que o Bruno Oliveira possa realmente ter uma boa sequência, porque para o Santos é muito importante ter em casa, ter dentro de casa um jogador que possa contribuir muito para uma posição muito carente, que é a posição de criação, que é a posição de meia. O Santos está sofrendo muito neste espaço do gramado. Está faltando um jogador com maior qualidade para enfiar aquela bola, para quebrar as linhas e quem sabe esse jogador possa ser o Bruno Oliveira. Meus amigos varandeiros, o Santos segue se preparando para o duelo de amanhã contra o Atlético Paranaense. O Lucas Braga deve jogar pela direita e o Camacho, muito provavelmente, será a opção no meio campo. Desta forma, o Santos deve entrar em campo com João Paulo, Braga, Michael, Bauerman e Lucas Pires. Camacho, Sandris, Anuncelo, Rúlio, Léo Batistão e Marcos Leonardo. Não está descartada a possibilidade de o Santos jogar com três zagueiros. O Santos pode jogar com três zagueiros, abrindo mão, portanto, de um lateral direito, né? E jogando com o Léo Batistão um pouco mais avançado, realmente. Vamos aguardar. Vamos aguardar as definições do treinador Fabian Bustos. Jogo amanhã na Arena da Baixada, em Curitiba. E o Santos que vai ter o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que terá o Pablo, né? O Pablo vai reencontrar o Santos após quase ter vindo jogar no Santos Futebol Clube. Lembrando que o Santos e São Paulo se acertaram pelo Pablo, mas o Pablo não quis jogar pelo Santos. Ele queria voltar para o Atlético Paranaense e foi isso que aconteceu. Ele que apareceu para o futebol no próprio Atlético. Amanhã vai reencontrar o Santos Futebol Clube. Um outro jogador importante do RB Bragantino é o Quedio, né? O Quedio é um muito bom jogador. E amanhã, o Quedio que foi a principal contratação do Atlético Paranaense. Jogador que foi contratado junto ao RB Bragantino. Portanto, uma grande partida. Jogo às 19 horas. E é claro, o Varanda vai fazer, mais uma vez, uma grande transmissão. Com o pré-jogo começando duas horas antes da partida, a partir das 17 horas. Então, você já sabe. Fica ligado, deixa o like. Estamos chegando a quase 50 mil inscritos. E para chegar a essa marca, é muito importante que você se inscreva no canal. Se você está curtindo o vídeo e ainda não é inscrito, faça isso agora. Se inscreva na Varanda mais famosa do Brasil. Obrigado a todos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau. Tchau.